Então, nós vamos apresentar para vocês o ciclo mais básico de refrigação, que é composto por quatro componentes principais, que são o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o elaborador. Então, o compressor e o dispositivo de expansão, eles trabalhando em conjunto, eles promovem duas ondas de pressão no sistema, que são de alta pressão, e no condensador, então vai do compressor até o dispositivo de expansão, temos aqui a alta pressão, a temperatura, e aqui embaixo, o dispositivo de expansão até o compressor novamente, o lado de baixa pressão no sistema. O compressor é responsável pela movimentação do fluido refrigerante do ciclo de refrigação e em conjunto com o dispositivo de expansão, o estabelecimento de zonas de pressão. O condensador, ele é responsável pela rejeição do calor que foi ganho lá no ambiente refrigerado, dentro do refrigador, por exemplo, mais o calor de compressão, que é já um trabalho de compressão, ele rejeita, então ele cede esse calor para o meio ambiente. Por quê? Porque aqui eu tenho alta pressão, alta temperatura, temperatura aqui é maior que a temperatura do ambiente, então o fluido de calor é do componente para o ambiente, do compressor para o ambiente externo. O dispositivo de expansão, então, ele oferece uma restrição à passagem do fluido refrigerante, uma dificuldade de passagem do fluido refrigerante, então nós temos o compressor aqui empurrando o fluido refrigerante, bombeando, e o dispositivo de expansão tentando segurar. Essa restrição, ela resulta em uma perda de carga. Então, o refrigerante que está aqui em alta pressão, no condensador, ele sai aqui embaixo com baixa pressão, saturado, baixa temperatura, portanto. E ele vai para o evaporador, a temperatura, então, que ele está evaporando, o fluido de estado, o dispositivo de expansão é menor que a temperatura no ambiente externo. refrigerado. Se a temperatura aqui, mesmo lá do fluido, é menor ainda que a temperatura no ambiente externo, o ambiente externo, os alimentos, o ar que está dentro do evaporador do refrigerador, cede calor para o fluido refrigerante. Então, esse calor é utilizado na mudança de fase, ele evapora, ele vira líquido e retorna, então, o compressor e aí nós fechamos o ciclo, então, básico de refrigeração por compressão mecânica de vapores. O spray do óleo 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 do óleo. Tchau.